E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui falar com você sobre provisionamento de décimo terceiro. Está chegando o fim do ano, nós estamos aí já no final do mês de setembro. E aí, você já fez a leção de casa para o décimo terceiro? Compra esse vídeo aí. O décimo terceiro você tem que começar a provisionar, tem que começar a se programar, a partir de quando você acha? A partir de setembro? Outubro? A partir de julho? Eu diria que o ideal, o melhor dos mundos, é a partir de janeiro. Todo mês de janeiro você pega o total da sua folha de pagamento, divide ela por 12, pega esse 1 dozeavos e coloca numa conta separada. 1 dozeavos e coloca numa conta. O ideal é você fazer, na verdade, 2 dozeavos, que é uma cota parte para o décimo terceiro, outra cota parte para as férias. Com isso, você não vai ter a surpresa. Esse é o ideal. A gente sabe que a realidade nos consome, o fluxo de caixa, o capital de giro, todas essas necessidades, o mercado, tudo isso, nos consome e acaba não conseguindo fazer esse provisionamento. E aí, Leandro, o que eu faço? Existe uma outra possibilidade que você tem de antecipar o décimo terceiro nas férias. Por exemplo, se o funcionário pediu férias, você antecipa uma parcela, a primeira parcela do décimo terceiro, nas férias você pode pagar, porque você tem até 30 de novembro. Então, nós estamos já em setembro, chegando no mês de outubro, aí já vai faltar 60 dias para o pagamento da primeira parcela, até o pagamento da primeira parcela, que vai até 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro. Então, é importante você já começar a olhar com carinho essa questão do seu caixa, do seu fundo de reserva, para pagamento do décimo terceiro. Uma vez que eu não pago a primeira parcela, pode incorrer, até 30 de novembro, pode incorrer no dobro do pagamento. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar para você. Começa a ficar de olho aí já. O peru já está vindo, o Natal já está vindo e o décimo terceiro. Por consequência, para o seu negócio, para a gestão do seu fluxo de caixa, é muito importante que você já comece a olhar. Gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha. Manda para o seu cunhado, que vive falando que é um expert em gestão financeira, manda para o seu vizinho, manda para o seu amigo, manda para todo mundo que precisa começar a se preparar para o décimo terceiro. Um abraço a todos. O céu é o limite. O céu é o limite.